Fala e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E antes do vídeo começar, eu só gostaria de avisar pra vocês que não são inscritos no canal Já se inscreverem, deixarem o like e compartilhar este vídeo pros amigos E caso queiram deixar alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários Mas que estejam dentro dos personagens que eu faço react E agora, bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí SACO, QUE EU VAMOS ENTÃO? Esse papinho já tá me estressando. Que saco! Uh, manda a ver, vovô só! Que sim, meu poder tá transbordando agora. Mas eu tô tão doente, cara. Música oficina Programa Berlim Serious Você me deixa chupar? Você me deixa chupar? Jefe! Você me deixa chupar? Não, não, não! Eu quero! Por que você me ouvir? Quero, Ana! Nós três somos sepianos. Somos chamados assim que viemos do planeta seco. Vocês são nós! Não precisa ter medo de nós, somos uma espécie muito amigável. Para o seu governo não é nada agradável de só uma garota guarda? Cadê a minha roupa? Ah, pois estamos cuidando muito bem dos seus perfeitos. Ai, ar, meu uniforme, Dom Poupel! Na real, querem ir embora daqui? Será que podem me assaltar? A nossa espécie é composta apenas de machos e nós multiplicamos através do processo tecnológico-liponário. Vocês estão me escutando, por acaso? Mas nossa espécie não sofre evolução com indivíduos iguais. Por isso, não há mais conflitos entre nós e também não temos mais emoções. Portanto, para voltarmos a nos reproduzir como vocês, humanos, nós queremos as suas bananas, ou seja, a genitada. Uma pequena pausa no vídeo para estar avisando para vocês o que vai estar sendo o próximo vídeo do canal. E o próximo vídeo do canal vai estar sendo os personagens de Dan 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 reagindo ao Jujutsu Kaisa. Este foi o aviso, pode continuar com o vídeo. Imagina o Jujutsu Kaisa sendo disparado. Hein? Meu Deus! Caramba, vai assim, você tem poderes paranormais? Que maneiro! Tô tão sacada quanto você! Mas o que é isso? A minha psicotinéia tá sendo rechazada? Mas por quê? Será que a psicotinéia estimulou demais as ondas cerebrais dela e fez com que o chakra dessa humana se abrisse? Era tudo verdade. A minha avó sempre foi uma médium de verdade. Obrigada, vovó, porque agora eu vou competir a arrebentar vocês! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau, pô? Cadê meu pau? E seu pinto já voltou, né? Valeram! O que sumiu? Me esborra! Hein? Vocês dois vão ter que ficar mais fortes. E é por isso que eu mesma vou treinar vocês. Agora eu vou dormir. A gente começa amanhã, tá? Menos você, quatro olhos. Você começa agora. Tã, tã. Sua avó é bem jovem, né? Ela é uma peste. E é bom que quando eu trombo ela é só pai e pum. Comprometido só com a noite, bem pouco comum. Só que a neném ficou alônia... E aí, tã. Ela é uma peste. E aí, tã. E aí, tã. E aí, tã. E aí, tã. Agora é o fim. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, já deixa o like e se inscreva no canal para estar ajudando eu a trazer mais vídeos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri